Oi gente, estamos começando mais um episódio do Pó de Pai que sou eu, Pó de Filho que sou eu e o Pó de Dog que é o Anselmo que está aqui com a gente, que é o nosso mascote. Antes de eu apresentar o nosso convidado, hoje é um programa que eu estou realmente muito feliz em fazer, porque é de velocidade, é um esporte que eu acompanhei pouco na minha vida de repórter mesmo, de narrador, mas é uma pessoa que apareceu já há um tempo no Brasil e teve um resultado surpreendente para um estreante o ano passado. E é uma competição que vai começar daqui a pouquinho, mas já já eu apresento, antes eu quero pedir para você, por favor, fazer inscrição aqui no nosso canal, isso ajuda a nossa sobrevivência, então faça inscrição no canal do Pó de Pai e Pó de Filho, faça sua inscrição também aqui no canal do SBT Esportes, dê o seu like, mande seu comentário, participe com a gente, a gente quer te ouvir, a gente quer realmente conversar com você. E a galera também pode acompanhar a gente todo dia nas nossas redes, nas nossas mídias, né? É, a gente está no Twitter, no TikTok, arroba Pó de Pai e Pó de Filho, no Instagram, arroba Pó de Pai e Pó de Filho. No Spotify. É, você pode, na verdade, ver a gente no Spotify, que agora tem vídeo no Spotify, então a gente posta os episódios lá também, e a gente está com um canal de cortes no YouTube também, cortes Pó de Pai e Pó de Filho. Bom, o nosso convidado de hoje, ele estreou de cara no Dakar, conseguindo um pódio, conseguindo a terceira colocação, foi o melhor piloto da equipe dele, foi o melhor novato do Dakar, né? E foi o segundo melhor Toyota na edição do Dakar, só perdeu para o Toyota que ganhou o Dakar passado. Eu estou falando do Lucas Moraes, duas vezes campeão também do Rally dos Sertões, e que agora faz parte da equipe Toyota Gazoo Racing, a TGR, que é considerada por muitos, eu estou nessa turma, a melhor equipe do Dakar desse próximo ano, né? A gente fala desse ano, mas é do próximo ano, que começa no dia 5, dessa vez eles vão poder tomar champanhe do dia 31 para o dia 1º. Lucas, é um prazer receber você aqui, parabéns pelo resultado do Dakar passado, e parabéns por estar na TGR agora, estar nessa equipe Toyota tão forte, é uma trajetória muito bacana para a gente ver de um piloto brasileiro, né? A gente já teve outros pilotos brasileiros com tradição no Dakar, mas a gente tem você agora chegando forte no segundo Dakar, né? Pois é, bom, é um prazer estar aqui, Theo, Ale, obrigado pelo convite. Realmente, poder participar, assim, ter participado nesse primeiro Dakar em 2023, para mim, foi uma experiência incrível. É claro que jamais se eu falasse que eu imaginava pegar um pódio na primeira, eu estaria mentindo. A minha intenção foi viver os 14 dias de prova para tentar aprender. E a minha esperança era ver a linha de chegada. E claro que as coisas foram encaminhando e consegui trazer esse resultado histórico para o Brasil, e que muito me orgulha poder representar o Brasil. E aí, ao longo do ano, surgiu a oportunidade de ingressar na Toyota Gas Racing, como você falou, sem dúvida, talvez se não a principal, uma das principais equipes do Dakar. E, como eu falei, é uma honra representar essa marca e o Brasil numa equipe tão forte. 8.500 quilômetros, né? Você falou, são 14 dias. Exatamente. O que é isso na cabeça de um ser humano? Você, ao máximo, acelerando um carro, com tanta dificuldade, com tanta coisa desconhecida, tendo só um navegador do lado que você confia, direita, 50 metros de esquerda, não sei o quê. O que é isso na cabeça de um ser humano? Quanto tempo você fica por dia acelerando, mais ou menos? Olha, eu acho que a média deve dar umas 5, 6 horas de 3 cronometrado por dia. 14 dias. Como é que é esse lado? O que eu estou querendo bater é o lado psicológico, não é nem o lado físico. Não, eu acho que você tocou no ponto central. O Dakar, é a famosa frase, não é o mais rápido que vai ganhar. Porque para você ganhar uma especial ou tentar ser o mais rápido sempre, você tem que correr muito risco. E você correr risco em 14 dias por 6 horas por dia, a chance de você ficar no caminho é muito grande. Então, o lado mental é talvez o lado mais que se mais exige dentro de um carro de rali, porque é um pouco o que você estava falando. Você precisa ser o mais rápido possível num lugar que você nunca passou. Você está confiando 100% no seu navegador, que a gente chama dentro do carro de cantando as referências. e você precisa interpretar aquilo que você está ouvindo, claro, ir olhando e tentar ser o mais rápido e mais saber, ao mesmo tempo, esse lugar faz sentido atacar, esse lugar faz sentido poupar um pouco. E dentro do mesmo dia, tem vários desses momentos. Na mesma especial, tem lugar que você ataca, tem lugar que você poupa um pouco. E isso é a gincana que você tem que ir dominando e a cada dia pensando nessa estratégia de acordo com a etapa. Quanto tempo antes do dia você recebe a planilha? 30 minutos antes de largar. 30 minutos? Aí você bate o olho com o navegador. É, essa é uma coisa legal. O que acontecia? Quando até 2021, se não me engano, ou 2022 até, você recebia a planilha na noite anterior. Pois é, eu me lembro disso. Aí o que acontecia? As equipes muito grandes, elas tinham o que a gente chamava de Mapman. Com a tecnologia, eles olhavam no Google Earth, imagem de satélite, então já conseguia monitorar muito daquele trecho. E isso a partir de que ano, mais ou menos? Desde sempre, sempre foi entregue uma noite anterior. Aí a partir de 2021 mudou para esse sistema de ser meia hora antes. E hoje é assim, hoje é muito legal. De manhã, antes de sair para a especial, você recebe um código que... Hoje é tudo tablet, não é nem mais papel. Ah, hoje é tudo tablet. Toda navegação é por tablet. E aí o navegador coloca esse código no tablet e aparece a planilha para a largada da especial. Porque num dia de rali, você está no acampamento, você não larga do acampamento. Você tem que deslocar até um lugar e aí larga. E às vezes esse lugar está a 100 quilômetros de distância, até mais. Então a gente recebe a planilha até esse lugar. Chegou na largada em si, ele recebe um waypoint de novo, passou esse waypoint meia hora antes, abre a planilha da especial. Quer dizer, não tem jeito da sua equipe, que hoje é uma super equipe, para navegar em meia hora e já... Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E ninguém tem contato com você durante o percurso. Não, não. Só o seu navegador. É você e o navegador. Exatamente. Agora, uma coisa que eu sou bem leigo, né? Eu estava até falando antes de rali. Aproveita o momento, então. Você tem seis horas por dia definidos, assim, cronometrados, você pode estar no carro a partir da hora que você largar? Porque eu fico pensando, pô, se o cara quiser varar a noite e... É, não... Ele vai terminar... Eu sei que não é assim, mas como é que funciona? São os trechos, né? É, a gente chama de... Os trechos cronometrados, a gente chama de especial no rali. Então você tem o seu horário de largada, então toda a... A índice, na noite anterior, você recebe e normalmente é de acordo com a posição da etapa anterior. Então, por exemplo, eu ganhei, vamos supor, eu ganhei uma etapa, no dia seguinte eu vou ser o primeiro carro a largar. E aí eu vou largar 10 horas da manhã. E aí você tem... A especial tem 400 quilômetros de trecho cronometrado. E aí cada um vai fazendo o seu tempo. E aí você tem uma linha de chegada todo dia. Uma linha de chegada que você termina, tem gente que vai fazer em 4 horas, vai fazer em 4 horas e 5, 4 horas e 10, e você vai, desloca até o próximo acampamento. E assim, você vai indo. Você tem um trecho definido, entendeu? Imagina que todo dia é uma etapa. São 400 quilômetros, 500 quilômetros todo dia. É... É um trecho definido. Quer dizer, você não está correndo ao vivo com os outros pilotos. Você está correndo. Você está correndo, mas você soma todos os tempos. Isso. Que você demorou para fazer aquele percurso que você faria de qualquer jeito naquele dia. Isso. E aí você soma no final. Isso. Exatamente. É, mas por exemplo, ele pode largar em segundo e ultrapassar o cara que tem primeiro. Isso. Exatamente. O que vale é com a hora que ele cruzar ali, fez nesse tempo. Exatamente. Não é pelo espaço físico, é o espaço... É o tempo. É o tempo, é. É um pouco... É que no ciclismo você tem também um pouco de espaço físico. Mas é igual um Tour de France, que você todo dia tem uma etapa, tem o largado e chegada, e no dia seguinte, quem tiver o menor tempo depois dos 21 dias, no caso do Tour de France, ganha. O Dakar ou os Sertões, essa modalidade de rally é assim. Agora, você precisa ter uma coisa, a gente estava conversando antes, e o seu navegador é a primeira vez que você vai trabalhar com ele armando Monleon, que é o que você estava dizendo que é um dos melhores do mundo. Você teve contato, você treinou quantas vezes com a equipe até agora? A gente já fez uns quatro testes juntos. E como é que foi? E como é que é isso? Trocar um navegador e... É, essa é uma decisão bem importante. Porque no Brasil, o meu navegador é o Kaique Bentivoglu, que a gente já está junto há 10 anos, mais ou menos, ele navegando para mim. Nós somos bicampeões dos Sertões juntos. Mas como a navegação de deserto é diferente, e depois a gente pode entrar em detalhe do porquê, tanto a Toyota ou com outros parceiros, e o próprio Kaique, a gente sabe que é um outro tipo de navegação. A gente decidiu, o ano passado, já ir com o Timo Goldschal, que era um alemão, e esse ano com o Armand, que é o espanhol. E foi muito bom, assim. Eu acabei de voltar da Arábia Saudita, que a gente já teve uma corrida lá preparatória do Dakar. Ganhamos uma das especiais, inclusive. Foram três cronometrados. E esse entrosamento é importante, porque é aquilo que a gente estava falando um pouco no começo. A comunicação tem que ser muito clara dentro do carro. Para não ter... Você está andando a 170 por hora no deserto, se você tem um... O que você falou mesmo? Pode... Já passou o problema, já pode ter um acidente. Então, a comunicação é muito clara e foi muito importante ter feito essa corrida para isso. Como você falou, a navegação é diferente e a pilotagem, logicamente, é diferente do do Rally dos Sertões para um Dakar. Por que é diferente? Então, os Sertões, começando por aqui, os Sertões você está sempre andando em estradas de fazenda. Então, as referências são muito próximas. Vou dar um exemplo. O navegador, até eu brinco, o Kaique, ele fala muito mais nos Sertões do que no próprio Dakar. Por quê? Imagina que você tem toda hora uma curva numa fazenda, você tem uma porteira, você tem um mata-burro, você tem pedra e você está sempre em estradas. E é muito precisa a planilha. Até o grau, quando você vê o grau da curva, se é uma curva assim ou assim, você sabe se é mais fechada ou mais aberta, você pode confiar. No deserto, é completamente diferente, porque primeiro que em muitos dos trechos você não tem pista nenhuma. É aquilo que a gente vê no filme. É, aquela imensidão todo do deserto. E aí, pô, mas como é que você sabe para onde você está indo? Lá, a navegação é por cap, que a gente chama, que no fundo é o ângulo da bússola. Então, a referência é, ah, siga 10 quilômetros no cap 50, vou dar um exemplo. Então, o navegador tem todos os dispositivos de navegação e a gente sabe, está no cap 52, no cap 48, 49, você vai seguindo aquele rumo e você vai fazendo. E esse é o desafio, porque quando a organização faz a planilha, ela fez no cap 50, por exemplo. Mas é impossível você passar exatamente aonde a organização passou. Então, você tem que estar muito atento, porque às vezes a planilha 50 metros para cá é tranquilo, 50 metros para cá é uma duna gigante, um negócio... Então, essa leitura de terreno e essa variedade é que faz o Dakar esse desafio tão grande. Onde é que você acha coragem para isso, cara? Olha, eu vou te falar... O que eu vou dizer, é um negócio muito maluco, você chega a quantos quilômetros no máximo, assim, no Dakar? É, por segurança e por regulamento, todos os carros são limitados a 170 por hora. É que na Terra, a 170 já é uma velocidade bem alta. Mas você está a 170 no escuro total. É, você tem que ter uma leitura bem fina, vamos dizer assim, das dunas, especialmente, né? O que acontece se você, por exemplo, você era 50, você fez 50... Errou um pouquinho do que eles planejaram. E aí você chegou lá naquela parte ali, só que você chegou num negócio que não era. O que você faz? É, então, aí você tem que criar, por exemplo, se você... Porque, assim, o Dakar, você está sempre andando de o que a gente chama de waypoint para waypoint. O waypoint são pontos digitais que o GPS vai te mostrando. Por exemplo, então, o waypoint está aqui, você está no cap 50. Se você for no 52, sei lá, se for um pouquinho para cá, uma hora vai bater a sua quilometragem e você não vai ter passado nesse waypoint de novo. E aí o navegador, opa, tem alguma coisa errada. Já era para a gente ter passado um waypoint, porque ele tem um odômetro. E se não passar no waypoint? Aí é penalização. Você toma 5, 10 minutos, depende... Você está morto. É assim, não, você pode continuar, mas você vai tomar uma penalização... Você vai estar muito prejudicado. É, muito, muito. Se você já, no Dakar passado, já aconteceu de você... Não, não, a gente passou em todo. Aconteceu de, às vezes, você passa um pouquinho, porque ele tem um raio de 800 metros que ele abre para você poder passar. Às vezes, passar no 850, você tem que, opa, volta um pouquinho e pega, mas são coisas que acontecem naturais na corrida. Mas, por isso que a navegação no Dakar é muito importante, muito importante. E o condicionamento físico? Também. O Dakar... Os sertões também. Os sertões têm uma desvantagem, vamos dizer assim, porque é óbvio que no Brasil e no Nordeste, na época, que faz muito calor. Então, o calor nos sertões é o que mais dificulta. No Dakar, como a época do ano na Arábia Saudita é muito frio... É frio? É, é bastante frio mesmo. É mesmo? O que é o bastante frio? Não, você tem temperatura negativa de noite. De noite? De dia, mesmo de dia, você não passa de 10 graus. Você tem... É, fica livre. A Arábia Saudita... Nessa época, especialmente na primeira semana, que era no Norte da Arábia Saudita, ali, aquela região faz bastante frio. E aí, voltando sobre o preparo físico, o que mais a gente sofre é realmente ombro e pescoço. Toda a parte de tronco, cor, é bem importante, porque a gente anda muito rápido e não anda no asfalto, obviamente. Você está toda hora batendo, o carro está... E é engraçado, porque quando você anda com esses carros na Fórmula 1, eles falam... O seu corpo vai quebrar antes do carro. É o que o seu corpo aguenta de dor, porque o carro vai passar por cima. No deserto, tem muito o que a gente chama de erva de camelo, que é como se fosse o cupim do deserto. Certo. Então, você imagina que a gente passa 170 por hora numa plantação de cupim. Mas como é que você passa... É, vai batendo em tudo. E o carro passa. Não é um cupim, de fato. Ele tem um matinho por cima, mas... Por isso que o corpo sofre muito nessa velocidade passando por cima dessas ervas de camelo. E aí, você vai com o cinto muito preso, assim? É, bastante. Como que é melhor ir estar colado no carro? Sim, sim. Está colado justamente para você aproveitar, não ser mais um impacto. Não ser mais um impacto. Não ser mais uma suspensão, mas você está sempre junto com o que o carro está fazendo. Você está sempre encaixado. Inclusive, os bancos são feitos para nós, né? Tem o molde do nosso corpo para estar sempre quase que uma coisa só, né? Você e o carro estão sempre colados. E como é que dorme? Dorme bem? Você dorme bem? Você chegou e tal? Dorme. A gente estava comentando, né? Vocês têm os motorhomes. Sim. Tem uma estrutura interessante, não é? Não é um perrengão, né? Você vai dormir numa cama boa, num lugar bacana. Vai ter alimentação boa, tudo bem. Mas o problema de você ter se exercitado tanto, atenção, e tem atenção assim, amanhã tem outra, amanhã tem outra. Dá para dormir bem? É, você tocou no ponto central, que é o acumulativo ali dos dias que vai minando muito psicologicamente, especialmente. Porque é o que você falou, pô, acabamos de fazer uma de 400 quilômetros, amanhã tem 450, depois tem mais 400, então, e tudo diferente. Você não está no mesmo lugar, né? Você não vai andar no mesmo autódromo, por exemplo. Você vai fazer uma especial completamente diferente. Então, realmente, o Rally como um todo evoluiu muito em termos de infraestrutura, comparada com quando era na África, por exemplo, lá nos primórdios do Dakar, que você não tinha motorhomes ou estrutura. Sim, você dormia em barraca, né? A gente ainda dorme em barraca em uma etapa, que é a etapa maratona, que chama, que é aquela etapa que a gente não tem apoio mecânico durante a noite. Ah, você tem uma etapa que vocês não têm apoio mecânico? Tem uma etapa que a gente não tem, a gente faz, ela faz a primeira parte, dorme num acampamento só com barraca, só piloto e navegador, e no dia seguinte já continua. Ah, é? E esse ano vai ter uma especial bem interessante, que vão ser 48 horas para você fechar o tempo da especial. O exemplo é, você larga, você tem até as 4 horas da tarde para andar o que você conseguir, 4 horas da tarde você é obrigado a parar. Aonde estiver. Aonde estiver. Dorme e continua. E aí você vai dormir na barraca de novo. É, aí nesse caso é na barraca. Aí eles estão montando, se não me engano, 6 ou 7 mini acampamentos ao longo dessa primeira parte. Deu 4 horas, você... Eles calculam mais ou menos. É, aí com certeza eles vão te dar alguma referência, você pode ir para o acampamento mais próximo. Certo, certo. Para, dorme e continue. Mas eu estava falando, mas e o psicológico? Dorme bem? É, não. Você dorme? Você dorme bem? É, eu tenho, eu consigo dormir assim, é claro que nos primeiros dias às vezes tem até fuso horário e tal, mas no geral eu durmo bem. Porque por outro lado você também está meio cansado, você vai acumulando, acumulando, então dorme pouco, mas bem eu diria, que um resumo é isso. Porque tem muitos dias que você sai 4 e meia, 5 da manhã para poder deslocar até o lugar da largada, né, que a gente comentou. Ah, esses acampamentos tem alguém do, sem ser um piloto, tipo assim, alguém da organização? Tem, tem. Normalmente tem, toda a parte médica sempre vai para os acampamentos mesmo os mais distantes e aí você tem a parte de mídia, sempre tem gente de televisão, isso acontece bastante. Tem gente. Você diria que o Rally dos Sertões, o teu pai durante anos foi o organizador e você acompanhou, você nasceu no Rally dos Sertões, né, praticamente, e você diria que o Rally dos Sertões, ele chegou num ponto, assim, que pode chegar a top no América do Sul? Olha, eu acredito que ainda tem espaço para uma evolução, assim, especialmente que se o Sertões fizer parte, por exemplo, de um campeonato mundial, ser uma etapa do campeonato mundial, onde você tem as fábricas vindo, né, a equipe que eu corro hoje vindo para cá e mais pilotos estrangeiros competindo, eu acho que ajuda a você a trazer também mais imprensa, por exemplo, europeia, para cobrir, porque você vai ter mais atletas de lá também participando, você vai ter atletas da América do Sul mesmo, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, tem vários pilotos nessas regiões que não correm, ou não a sua maioria, os Sertões. Enfim, então eu diria que tem alguns caminhos ainda que os Sertões tendem para crescer, por mais que já cresceu bastante, mas eu acho que ainda tem um espaço interessante no Brasil. Eu sei que é difícil perguntar isso para você, pelo envolvimento familiar e pelas pessoas que estão lá agora, eu acompanho o Sertões desde o começo, porque nós somos de Goiás e o Sertões sempre passou por ali, eu já fui em algumas largadas ali, ali perto do Flamboyant, que sempre largava e tal, e eu acho que o Sertões perdeu um pouco da característica, eu entendo, porque precisa de dinheiro para existir, então você chega numa prefeitura, a prefeitura te dá o dinheiro, ou no estado, e ah, então vamos fazer. Eu gostava daqueles Sertões antigos, aqueles Sertões que de repente começava ali em Goiás, passava pelo Mato Grosso, ia lá em cima no Tocantins e entrava no Nordeste e passava. Hoje a gente vê às vezes três estados só e fica só por ali, porque eu sei que é o dinheiro. O Goiás tinha porque o governo do estado ou algum patrocinador apoiava, então saía dali. Eu acho que perdeu um pouquinho da característica, né? É, teve algumas, ao longo dos anos tiveram algumas evoluções ou mudanças, né? Porque quando era, o Sertões chegou a ter 10 ou 12 dias também, então quando você tem mais dias, você tem mais oportunidade de passar em mais lugares. Por exemplo, em 2022, eles fizeram a 30ª edição, a gente conseguiu o nosso bicampeonato, que saiu de Foz do Iguaçu e chegou em Salinópolis, que é uma cidade quase antes de você cruzar o Rio Amazonas, no Pará. Então foram 14 dias de prova e passou realmente por todas as regiões. Mas quando eles diminuíram de 10 para 7 ou 8 dias para você poder ficar ali num range de uma semana, para largar e chegar num final de semana, aí talvez diminui um pouco também Por que eles diminuíram? Eu acho que foi um pouco da estratégia de você estar largando e chegando num final de semana, que você tem mais atratividade, mais pessoas acompanhando. Eu acho que foi um mix das duas coisas, para acomodar, seja a parte de patrocinador, seja de televisão, com as demandas de piloto e tudo mais. Então, eu acho que, como você falou, acho que tem mudanças que foram boas, outras que precisam ser reavaliadas. Mas eu acho que tem ainda um potencial grande de crescimento, especialmente com novas tecnologias. Hoje eles já fazem uma cobertura ao vivo bem legal, que era mais difícil. Hoje, em algumas etapas, eles colocam ao vivo na etapa com parcial, quem passou uma rápida, quem não. Isso em Rally não é tão fácil você fazer uma cobertura. Mas enfim, tem coisas para se evoluir. O Lucas, já passou muito perrengue nos sertões? Olha, eu acho que... Eu também nunca fiz tantos sertões. Eu fiz... Quantos sertões eu fiz? Quatro, eu acho, ou cinco. Quatro ou dois títulos. É, exato. E eu acho que o principal até foi ano passado, no meu bicampeonato, quando eu fiquei sem direção hidráulica, faltando 180, 190 quilômetros para acabar. E quando você tem direção hidráulica num carro de Rally e você perde, a direção praticamente não funciona. É um negócio muito duro. Isso. E especialmente o tamanho do carro que a gente anda, são rodas 37, assim, carros muito largos. Foi, assim, muito, muito sofrido. E como é que você segurou o bicicleta? Olha, foi uma mistura... Você estava com muita vantagem? É, a gente tinha por volta de 21 minutos, que é uma boa vantagem. Não é super grande, mas é uma boa vantagem. E faltavam três, quatro dias de prova, dava para administrar bem tranquilo. Só que esse foi um problema. Quando eu perdi a direção hidráulica faltando 190 quilômetros para acabar, eu falei, pô, esses 20 minutos, vou embora. Então, você fez os sertões inteiro, ganhando, a gente ganhou desde o começo, de ponta a ponta, e quando deu esse problema, e aí o Kaique foi muito mais psicólogo que navegador, porque foi totalmente no coração, assim, não tinha mais técnica nenhuma, obviamente. Chegou com o braço arrebentado. É, não, foi muito duro. Passei muito mal depois, cheio de bolha, tive que colocar a mão no gelo quase a noite inteira para recuperar, no dia seguinte andei com a mão inteira em fachada. Olha, eu diria que esse foi um, foi o, assim, com um final feliz, mas você dirigir um carro 190 quilômetros sem direção hidráulica de rali, é muito duro. É, é muito duro. Antigamente não existia a direção hidráulica, né? Eu, eu, é, e era difícil. É, mas aí depois que você acostuma com a direção hidráulica, e a gente tá falando de um carro de rua, não tá falando de um carro de rali. Você perdeu uma direção hidráulica no carro de rali, você tá morto. É, não, e outra, uma coisa é você, é o carro já não ter direção hidráulica. Aí você vai, aí você consegue. O problema é que você tem e perde, que aí você, não funciona nada. É, exatamente. Aí fica muito pior. Então, foi, é, foi muito, muito sofrido, mas com, com o final feliz. Chegou o que lá na frente? Não, aí nesse dia a gente perdeu, é, se eu não me engano, a gente chegou uns 10 minutos. A gente perdeu metade, aí foi isso, a gente perdeu metade da vantagem. Só que foi um alívio pra mim. Aí faltavam só mais 3 dias. Falei, poxa, vai, vai ter que dar, vai, vai, vai ser na raça total e funcionou. Agora, quando você, é, entre, entre as etapas, é, tem alguma coisa, alguma regulamentação sobre o que você pode tentar consertar no carro? Na etapa maratona, é, é só você, né? Essa que eu falei que não tem mecânico. Aí, piloto e navegador, você pode trabalhar, é, no Dakar é um pouco diferente, mas você tem, basicamente, a noite inteira, se você quiser ficar trabalhando no carro, você pode. Nas etapas normais, que a equipe tem acesso, aí você pode mexer em tudo, pode refazer o carro inteiro. Tem, isso, a equipe tem, a equipe inteira. Mas não, então, então é interessante você saber muita coisa. Sim, sim, total, total. A gente, inclusive, agora... Quer dizer, nessa maratona, você põe a mão lá? Sim, sim, a gente, por exemplo, pô, tá com alguma, uma balança ou uma homocinética entortou na etapa, tal, então a gente tem que saber, pelo menos, reparar isso, trocar pneu, obviamente, então essas coisas a gente... A homocinética você sabe trocar, então. Sim, 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 inclusive a gente faz teste de mecânica também. Agora, na que eu voltei da Namíbia, no último teste que a gente fez na África, a gente fez algumas sessões pra trocar, seja barra-direção, triângulo superior ou inferior, é importante saber um pouco. Você tava treinando aonde? Na Namíbia? Na Namíbia, é. E por que você foi treinar lá? Porque parece um pouco o terreno? É, lá, os carros que a gente anda, a fábrica dos carros fica na África do Sul. E na Namíbia, que é país vizinho da África do Sul, tem um lugar muito bom pra fazer esses testes e essa fábrica já faz teste lá há muitos anos. Então, é um lugar importante que a gente testou, nossa, infinitas combinações de suspensão, vários testes de tudo, um pouco do carro, desde mapa de motor, combustível a gente testou. Então, é um lugar que já é conhecido por toda a Toyota e tem de tudo. Tem as dunas gigantescas e é muito bonito o lugar, porque você anda nas dunas e você vê o Atlântico, que é no litoral e é bem legal. Agora, a tecnologia é total num carro de rali do Dakar? Olha, você tem, hoje em dia, especialmente nesses motores que a gente anda hoje, a nossa Toyota tem um motor V6 biturbo e pra a FIA poder regular a potência, porque imagina, não é igual uma Fórmula 1 que todo mundo tem um motor do mesmo tamanho, né? Você tem motor diesel, você tem motor elétrico, a equipe de fábrica da Audi anda com um carro elétrico. Ah, anda com um carro elétrico, é. Inclusive, o Carlos Sainz corre pra eles, né? O pai do Júnior, vamos dizer assim, que é o fera, que na verdade eu brinco, o pai dele é o cara. O pai é o cara. Quantos títulos tem o Carlos Sainz? O Sainz já ganhou três Dakar, mas ele foi em dois mundial de rali, né? É, isso aí. De WRC, ele... Inclusive, você pega as entrevistas do Alonso e tal, ele sempre menciona que cresceu vendo o Carlos Sainz ganhar rali e inspirou muito ele. Mas, então você tem vários tipos de motor que a FIA precisa regular a potência e hoje as regulagens são todas eletrônicas. Você tem uma curva de torque e todos os engenheiros de todas as equipes têm que seguir essa curva de torque, cada carro tem o seu, que são similares entre eles. Então, você tem muita eletrônica embarcada pra poder nivelar a potência e seguir. Quer dizer, quando você chega depois de uma especial e para o carro e chegam os engenheiros, ali hoje é um trabalho, vamos dizer assim, mais fácil, né? Porque você colocou ali a eletrônica, você sabe o que está de errado no carro ou não, né? Total, total. Você tem sensor de suspensão, sensor no pneu. A gente, durante a especial, a gente está vendo quantas expressões tem o pneu. Então, a gente sabe na hora que se tem algum furo e troca... A gente troca pneu em um minuto. Um minuto? Um minuto e vinte a gente troca o pneu. Se você precisar trocar um pneu durante a especial, vocês trocam em um minuto. Trocam em um minuto. É claro que o carro tem o macaco hidráulico, que ajuda muito, né? Então, você aperta o botão, o carro levanta. Parece o Transformer. E o pneu que ficou furado, você deixa por lá? Não, isso não pode. Até por questões de ambientais, tudo, você pode ir de volta. E segurança também. E isso é uma coisa interessante, porque na nova categoria do Dakar, você só pode levar dois steps. Dois pneus suplentes. Então, para 400 quilômetros, nas especiais que a gente tem, tem casos que você fura três, às vezes. E se você furar três, você está ferrado. Você vai ter que esperar algum comprador de equipe, ou o caminhão da equipe que anda no final, só que aí você já perdeu duas horas até o caminhão chegar de apoio. Então, essa estratégia também de saber, aquilo que a gente falou no começo, aonde acelerar e aonde não, porque você pode, você vai querer forçar no lugar de pedra, por exemplo, pô, você pode furar mais de três, mais de dois pneus, está ferrado. Então, essa gestão é bem importante. Mas, de novo, hoje você chega no acampamento, os engenheiros já plugam toda a parte eletrônica, já sabem exatamente o que está acontecendo com o carro. E aí você tem os mecânicos que vão fazer a parte de baixo, vamos chamar assim, do carro. Certo, a manutenção geral mesmo, que é normal e pronto. Exato. Agora, você fez o teste lá, vou lá, testei muita, diga. Uma coisa, você falou que são dois pneus, né? Mas quando você chega no, na hora que você está com os mecânicos ali no intervalo, é dois pneus enquanto você está na etapa, ou depois do intervalo, se você precisou usar os dois, aí depois daqui eles vão te dar mais? É, aí ele pode, toda noite você pode colocar mais dois. Dois por dia. Dois por dia, isso, dois por dia. É, você falou, ah, eu testei suspensão, não sei o quê. O quanto que a sua posição, o seu feeling funciona dentro de uma equipe de rally? Você chega e fala, olha, testei a suspensão, é isso e aquilo, que a gente sabe que em Fórmula 1, às vezes vai pelo estilo do piloto, estilo da pista. No caso do Dakar, quanto que o seu feeling, a sua opinião, ela funciona numa história dela? Eu sei que é tudo eletrônica, mas você tem um feeling, né? Claro, claro. Não, eu acho que nesse ponto é muito similar, assim, com automobilismo de asfalto, vamos dizer assim. Porque cada piloto tem também o seu estilo de pilotagem. A gente faz mudanças ao longo do Dakar também, ou dos sertões, de acordo com o briefing que a gente recebe da etapa seguinte. Então, por exemplo, uma etapa mais de duna, você precisa trabalhar a suspensão de um jeito. Eles te falam antes. Eles vão te dar uma planilha, mas falam, olha, amanhã, galera, vai ser assim. É, amanhã vai ser 20% de duna, 20% de pedra, 60% de terra, por exemplo. Então, você já tem uma ideia de como vai funcionar aquela especial. E durante os testes, o nosso input é bem importante, assim. Especialmente para, por exemplo, mapa de motor, que a gente testou vários agora na Namíbia. Então, esse feeling também é importante. Olha, esse mapa foi melhor embaixo. Esse mapa, a gente chegou mais rápido no limite de 170. Então, todo esse feedback a gente dá e eles vão ajustando de acordo com o que a gente precisa. E você está entrando numa equipe que foi a campeã no ano passado, né? Quantos carros vocês têm na equipe? Nós teremos em cinco pilotos oficiais. E o tratamento é absolutamente igual para o cinco? Igualzinho. Igualzinho. O carro é o mesmo? Exatamente. Tudo o mesmo padrão. O engenheiro você conheceu... Você assinou agora, né? É, a gente assinou super recente. A gente fez a divulgação, tem um mês, mais ou menos. Tem um mês, eu acho. Divulgar, né? É, é. E nessa viagem agora para a Árbia Saudita e para a Namíbia, onde eu conheci mais o time que vai estar comigo no Dakar, seja de mecânico e também de engenharia. E aí, depois, foi bom porque eu saí da Namíbia e fui para a África do Sul conhecer a fábrica também, onde são produzidos os carros. E aí, também pude conhecer todos os principais, ali, as cabeças e mãos que construíram aquela máquina. A fábrica é só de competição? É só de competição. É só de... Você tem uma fábrica na África do Sul só? Não, só de competição. E só de competição de rali? Só produz esse carro. Só faz esse carro. Só produz esse carro. E esse carro, ele anda no Dakar e anda no Mundial de Rali? No Mundial de Rali. Certo. E o Sertões. O Sertões também eu vou correr sendo com ele também. Ah, você vai correr sendo com ele. E você vai disputar o Mundial de Rali? Vou, exatamente. São quantas etapas? São seis etapas. Seis etapas ao longo do ano. Então, quer dizer que você é um piloto Toyota agora, para o que der e vier. É, exatamente. Quanto tempo? O dia de contrato? O nosso contrato é de dois anos. Caramba, você pegou dois anos de contrato ainda e vai fazer... Você está na Disneylandia, né? Eu acho que você, assim, vamos falar sério, é porque a gente aqui no Brasil, a gente não dá, às vezes, o valor que as coisas... Não são nem as pessoas que as coisas merecem. Você está na Ferrari do Rali, dois anos de contrato. Depois de um Rali, Dakar, quer dizer, é a mesma coisa... Vamos passar para cá. É a mesma coisa se você tivesse feito o Mônaco na Fórmula 1, chegou em terceiro lá com uma equipe bacaninha e aí os caras falaram, ô, vem correr na Ferrari. Então, o cara olhou e falou, esse cara é diferente, vou buscar esse cara porque ele é diferente. Você pegou dois anos, vai fazer o Mundial de Rali. Ainda vai trazer o carro para fazer o Sertões, que é muito legal a gente ter um carro que está disputando o Mundial de Rali, que está disputando o Dakar, correndo nos Sertões. Você está no top, né? Você chegou num objetivo de carreira, né? Com certeza. Foi realmente um sonho poder representar ou participar de uma equipe como a Toyota. Realmente a estrutura é muito diferente, o profissionalismo, como eles lidam com o esporte, o alcance também, claro, que uma marca dessa tem e te proporciona. Então, realmente, como você falou, foram os últimos 12 meses da minha carreira foram bem marcantes para mim, porque nunca imaginei fazer o terceiro lugar no Dakar. Teve uma etapa do Mundial que eu já fiz esse ano. A gente ganhou um dos dias também do Mundial. No Mundial. É. Então, realmente, é muito trabalho e muita dedicação, mas realmente poder representar a Toyota e participar dessa equipe é um sonho. E como é que foi a negociação? Olha, foram alguns... Aí sim, alguns dias sem dormir. Mas eu diria que as coisas começaram a acontecer, especialmente depois dessa etapa que foi do Mundial em julho, um pouquinho antes dos Sertões, que eu fui para lá justamente para me preparar para os Sertões. E aí, apesar de não ter ganho os Sertões desse ano, a gente... Teve um acidente, né? É, a gente teve um problema em uma das etapas, acabei errando um auto, que a gente chama um auto sem visão e tive problema. Mas mesmo assim, a gente ganhou cinco dias dos oito, a gente foi super bem. E aí, o namoro com a Toyota começou, o Nasser Alatia, que é o atual campeão, fez uma mudança de equipe, inclusive eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Enfim, as coisas foram acontecendo e deu certo de estar agora na equipe. E o seu objetivo, né? Se foi pódio, assim, sem querer colocar pressão, mas colocamos... Se foi pódio, o objetivo é ganhar, né? É, assim, o Dakar é... Você tem que respeitar bastante a prova, porque, como eu falei, você está andando todos os dias no seu melhor, num lugar que você nunca passou antes, é muito difícil. E, assim, eu sempre falo, a minha esperança sempre é ver a linha de chegada, porque nesse ritmo, nessa velocidade que a gente anda, se a gente ver a linha de chegada, tende a ser um bom resultado. Mas é claro que, uma vez que você faz um terceiro, todo mundo pergunta, agora é... Vai pra segundo, vai pra primeiro, então... Mas, como eu falei, tem que respeitar muito a prova, usar a estratégia muito bem, acho que a gente tem que ser muito inteligente ao longo do evento. E, cada dia, ir pensando qual é a melhor forma de fazer aquela especial, pra pensar no todo, né? Que tipo, no... Diga lá, Lê. É, você está com 33 anos, né? Aham, exato. O seu navegador, ele tem... Ele é mais velho. Ele tem 38, acho, 39. E a média da idade do pessoal lá é um pouco mais velha que vocês, né? Tem uma idade que o pessoal já não aguenta tanta pancada ali. É, então, isso é bem interessante no Rally, porque como não é um esporte que exige tanto o aeróbico, exige mais parte muscular e muita, muito mental, você tem o Carlos Sainz andando com 60 anos, super, super competitivo. O próprio Peter Hansel, que é o maior vencedor da história, deve ter seu 58, por aí. Então, é um esporte que te permite você ser rápido com, assim, com mais idade, vamos dizer assim. Mas, e acho que isso foi um movimento bem interessante que a Toyota fez, porque ela está postando, especialmente em mim e no meu compreendimento de equipe, que é o Sete Quinteiro. O Sete Quinteiro tem 22 anos, é americano. É, tem 22 anos. 22. E eu estou com 33, relativamente, como você falou, perto dos outros, é bem mais novo. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o navegador do Loeb esse ano, o Fabian, ele me perguntou quantos anos eu tinha, eu falei, ele falou, nossa, você vai estar aqui muito tempo então. Então, ele sabe que tem... O Loeb está na tua equipe? Não, o Loeb está na... A gente chama ProDrive, que é uma equipe praticamente oficial, é uma equipe com carro muito, muito forte também. Mas não é Toyota o carro dele? Não, é um protótipo também, mas que não tem uma marca. Aliás, vai ser a equipe... Mas ele estava na Toyota no ano passado? Não. Não, já estava nessa equipe. Já estava ok. Vai ser Renault, essa equipe vai ser a nova Renault, vai ser uma das parceiras dessa equipe. Para 2025, aí vai ser uma bolha de Renault, não sei exatamente qual carro. Certo. Enfim, então, essa questão da idade, eu acho legal também a Toyota estar dando essa oportunidade para uma nova geração, vamos chamar assim, poder também disputar com essas lendas que estão até hoje indo muito bem. Você acha que eles estão pensando assim de uma continuidade com algum... Se diz a Toyota? ... alguém novo assim para... Vamos carregar isso junto, sabe? Ah, com certeza. Eu acho que, de novo, todas essas lendas como Nasser, Carlos Sainz, Loeb, Peter Hanston estão aí, estão andando muito forte. Mas eu acho que a Toyota decidiu, pô, vamos trazer novas caras também para o esporte, claro, que eventualmente são rápidos, que mostraram que podem disputar e que podem trazer mais gente para acompanhar. Eu acho que ter essa renovação para qualquer esporte é importante. Ô Lucas, você falou que a Audi já está com um carro elétrico. Vai ser o futuro do Rally também um carro elétrico? Olha, eu acho que para alguns tipos de Rally funciona muito bem. O projeto que a Audi tem hoje é um carro elétrico, mas que ele precisa de um gerador junto do carro para você poder ter a autonomia que uma etapa do Dakar necessita. Então, eu diria que o carro ali é um híbrido, vai que a Audi tenha usado hoje. Por exemplo, para outros tipos de Rally mais curtos, o Rally Cross, por exemplo, que é aquela competição que todo mundo junto, ali já é tudo elétrico. Tem outras coisas acontecendo, a própria Toyota tem um projeto grande para também ser um híbrido, mas com hidrogênio. E é interessante porque a gente brinca, pô, carro de Rally tem que ter barulho. Então, o hidrogênio te permite isso. Eu acho que vão ter algumas vertentes, não vai ser só elétrico, mas eu acho que é importante ter essa migração para combustíveis mais sustentáveis, ou mesmo totalmente elétrico, ou hidrogênio. Acho que novas tecnologias vão surgir e vão ter esse impacto também no esporte. Como é que você sentiu a Arábia Saudita com relação ao Dakar nesse seu primeiro contato? O que a gente está vendo, e eu tenho lido bastante sobre isso, que a Arábia Saudita tem por objetivo e conseguiu agora sediar a Copa do Mundo. Então, há esse movimento de jogadores, mas pouca gente sabe. A Arábia Saudita está investindo muito em todos os esportes. Basquete, handball, o Rally, automobilismo. Como é que você sentiu? Eu sinto assim, que tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre a Arábia Saudita negativa, mas eles estão querendo colocar na balança do outro lado o esporte. Falar assim, tudo bem, vocês estão falando um monte de coisa, mas aqui no esporte nós estamos... Levaram a moto, levaram a Fórmula 1, Fórmula 1. Fizeram aonde era o circuito. Eu me lembro da Fórmula 1 porque eu narrei essa corrida. Onde era o circuito da Fórmula E, eles revitalizaram o bairro e tal. Como é que você sentiu isso? Olha, para ser bem sincero, eu senti um povo, vamos chamar assim, muito acolhedor. São apaixonados também por competição. Nesse ponto, a organização fez um trabalho muito bem feito e junto, claro, com as autoridades que estão tocando o esporte lá. Porque é um pouco que você falou, eles estão cada vez mais se abrindo para o mundo. Acho que tem algumas coisas que precisam evoluir, claro. Mas, para nós atletas, a gente não tem o que falar. Até agora, a minha experiência que eu tive foi excelente. Pessoas super solistas sempre ajudam no que precisa. A organização foi muito bem feita. E é interessante porque são... E um país também que você tem regiões completamente diferentes entre si. O sul, muito mais luna. No norte, aquelas montanhas de pedra inacreditáveis. Pedra do elefante, que eles chamam e tal. Então, você tem uma beleza bem interessante no país. E, enfim, eu acho que eles estão tentando se posicionar realmente como esse país que está olhando para o mundo e tentando ser mais acolhedor, vamos dizer assim, né? Você prefere, para pilotar, você particularmente, duna, pedra... Não, pedra não. Pedra ninguém gosta. É, pedra é bem... É um pouco de loteria, assim. Quem consegue encaixar certinho, não furar nenhum pneu e tal. Pedra é bem difícil. E outra, você não pode andar no ritmo que você gostaria porque aí é a questão física, né? Se você está muito rápido, pega uma pedra, vai furar. Então, eu gosto muito de duna, estradas de areia. Na Arábia Saudita tem muito. Você anda, às vezes, entre as dunas, você tem estradas... Estrada mesmo. É, são estradinhas, tipo de fazenda, local, de areia, que é muito legal de andar. E, claro, as dunas em si, especialmente no sul, são dunas muito grandes e essas são bem difíceis. Porque o grande desafio da duna é você saber ler quando tem aquele... O que a gente chama de corte, né? Porque, às vezes, você acha que é... Que é tudo a mesma coisa. É plano. É plano, mas, na verdade, tem um drop no meio de 10 metros para baixo. E essa leitura é muito importante. E se cair num drop, deixa um abraço, né? É, se for num drop grande, você quebra o carro, eu acho que tá fora da prova. É muito duro. E se você chegar a ver muita miragem, assim, é isso que tem, né? É, o pessoal fala que tem. Eu, graças a Deus, não tive que chegar nesse nível. Aquelas que eu falo, não no sentido do desenho animado, é uma coisa que ela quer um espelho, assim, que você não sabe. É, então, como é tudo muito igual, é difícil você, às vezes, julgar a profundidade, eu diria. Isso, às vezes, acontece. Mas, por isso que a gente, às vezes, depende da etapa, a gente usa óculos escuro ou algum óculos com uma lente para te ajudar a ter essa percepção e correr menos risco. Mas as dunas são bem complexas, bem complexas mesmo. Como é que vai ser a sua rotina de agora? Nós estamos a... O dia que o programa for para o ar, nós estamos a 25 dias do início do Dakar. Qual que é a sua rotina até lá? Então, agora, eu tenho alguns treinos locais aqui no Brasil mesmo, mas é mais a parte física, toda a parte de carro já foi feita. Inclusive, essa semana, o carro também está indo para lá, para a Arábia Saudita. E aí, dia 21, eu embarco, na verdade, para os Emirados. Eu passo o ano novo, dessa vez, eu consegui trazer minha família. E aí, dia 1º, eu vou para a Arábia Saudita. Quer dizer, você passa o Natal e o Ano Novo com a família. Isso, e aí, dia 1º, eu vou para a Arábia Saudita. Mas nessa passagem de Natal e o Ano Novo, você vai continuar com essa parte física? Isso, exato, exato. Aí, uma outra pergunta que eu já era para ter feito. Você tem acompanhamento hoje aqui psicológico? Você faz terapia? Não, a parte de terapia, basicamente, eu não faço. Mas toda a parte de academia física, isso a gente faz bastante. A terapia é uma coisa que eu não faço, mas que pode ser no futuro. É, porque a gente tem conversado bastante com os atletas, principalmente. Tem alguns que pararam. Tem alguns que falam que sim. Por exemplo, o Nelsinho falou que não, né? O Nelsinho falou que não. E o Felipe Japone falou que faria. É, faria. E o Nick, filho dele, falou que acha legal, mas odeia, né? O Felipe já parou, mas o Felipe falou, olha, se eu tivesse terapia na época que eu era piloto, eu acho que tinha me ajudado em algumas coisas. Ah, eu acho que, eu não tenho dúvida, que hoje você tem tanta ciência, né? Não tem por que não usar. É mais talvez uma demanda minha, que eu não colhei especialmente para isso. Mas eu não tenho dúvida, que com tanta profissional bom, e realmente, você pega o nível de profissionalismo que hoje existe e de pressão que existe também, eu acho que não deve ser fácil você conseguir contornar tudo isso. Então, acho que ter um apoio é importante. Quando foi o momento que você mais se sentiu psicológico, assim, te desafiar? Olha, eu diria que nos últimos dois dias do Dakar foi muito duro, assim, esse ano. É claro que no Sertões você tem alguns outros momentos que eu também, inclusive, de terminar especial e de estresse, você chorar igual uma criança, só do estresse emocional que você viveu naquela especial. Mas no Dakar, especialmente, foi nos últimos dois dias desse ano, porque você está tão perto de fazer um... Porque no fundo... Foi esse que foi o do volante? Não, o Dakar foi o pódio. Ah, tá. Porque foi... Eu estava, assim, sentindo um orgulho muito grande por causa do Brasil. Eu sabia que poderia ser um resultado importante para o Brasil. O terceiro lugar, o pódio no Dakar. E você está ali em terceiro, faltando dois dias para acabar, rezando para não acontecer nada. E mentalmente foi muito duro, muito duro. Então, até quando eu vi a foto, a chegada da Ujo especial, foi, putz, uma emoção muito grande. Você estava com apoio de brasileiro lá, de família, amigo, não? Não, eu estava só com a equipe. E, claro, minha família sempre, de forma virtual, sempre me apoiando, a gente falava assim todos os dias. Mas ela foi muito mais por uma questão de, poxa, isso pode ser importante para o esporte no Brasil. Sabe quando você começa a... Uma coisa histórica, sim. É, caramba. Será que isso vai acontecer mesmo? E você acha que a repercussão foi a que você esperava? Eu acho, sim. Você ficou satisfeito? É, eu acho que... Claro, a gente sempre quer que o esporte cresça, se desenvolva. A gente sabe que é um esporte ainda de nicho no Brasil, mas que vem evoluindo. E o Sertões tem um papel importante nisso. Mas foi uma repercussão bem bacana, bem importante. Bom, esse... Sem dúvida, só está aqui hoje, é um sinal disso. Esse é o Lucas Moraes. Só uma outra coisa. É que eu sempre pergunto de idade também. Você falou que tinha um menino de... É, um cara de... Um piloto de 22. O que acontece? Um cara, um adolescente de 15 anos, ele pode correr? Se ele tiver o patrocínio, a equipe quiser? É, nessas provas grandes, você tem que ter maior de 18 anos, porque você tem que ter carteira, porque você pega estrada também, né? Para fazer... Então, você tem um acesso, vamos assim, a partir dos 18 anos. Mas você tem outras categorias e provas menores, de outras categorias, por exemplo, de Bull TV, que é uma modalidade... Como se fosse uma gaiola, vamos chamar assim. Sim, sim. Que aí sim, você pode, em locais específicos, fazer teste, fazer uma prova ou outra. Isso aí seria a categoria de... É, quase que... Seria a Fórmula 2, Fórmula 3, vamos assim. Do Rally. É, do Rally. Mas, para você ir para um Dakar, ou um Sertões, a FIA demanda que você tenha, pelo menos, carteira de motorista. Então, 18 em diante, você poderia. Bom, esse é o Lucas Moraes, nosso representante, um dos nossos representantes no Dakar. Está na equipe Toyota Gazoo Racing, a TGR, que é considerada a melhor equipe para o Dakar. E a gente vai estar aqui, à distância, acompanhando todos os dias, torcendo. E ele conversou a gente aqui com o PodPi, PodFeed. Boa sorte, Lucas. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. E espero que todos possam torcer aí pelos brasileiros nessa edição do Dakar. Tá certo. Bom, e você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal, que isso ajuda, como eu digo sempre, a nossa sobrevivência. Dê o seu like. Acompanhe as nossas redes sociais, né, Lê? Instagram, Twitter. É. O Instagram é arroba podpiponpotfilho, Twitter e TikTok arroba podpiponpotfilho. E... Ah, uma... Quando a gente passa de madrugada no SBT... Ah, é verdade. Eu ia falar isso também. Uma coisa curiosa, que o nosso público, até de gente que me reconheceu na rua, assim, é muita gente que é... Trabalhador da madrugada. Da madrugada, né? Então, você aí que tá assistindo a gente no SBT de madrugada, seja segurança, porteiro de um prédio, recepcionista. Garçom. É. Siga a gente no YouTube também, que a gente tá no YouTube, tá no Spotify também. É, é. Exatamente. A gente sempre tá no SBT News, na madrugada, aqui no SBT, e é muito legal. A gente... Se a gente pegar o audiência que tem, que sempre... Já foi até primeiro, viu? Já foi até primeiro, na madrugada. Então, o podpiponpotfilho já foi primeiro. É. Se a gente pegar a audiência, a gente tá atingindo aí, pegando um episódio ou outro, quase dois milhões de pessoas. Quase dois milhões de pessoas. É isso. Bom, mas valeu demais, gente. Boa sorte pra você mais uma vez, Luca. Vamos em frente. Toda segunda-feira, quase toda segunda-feira, às sete horas da noite, tem um episódio inédito pra você. Ah, não podia sair sem dedicar esse programa ao nosso Virlay Alves, que era o nosso operador de pós-produção, de áudio, e que, infelizmente, tá assistindo a gente lá de cima agora. Beijão, Virlayzinho. Eu vou lembrar sempre de você sorrindo e sempre falando bom, hein? Esse programa foi muito bom, hein? Convidado bom, hein? Um abraço, Virlayzinho, aí em cima. Valeu demais, gente. Forte abraço e cuidem-se bem. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti